O Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, Miguel Relvas, pediu a demissão do cargo. O Primeiro-Ministro aceitou o pedido e o seu gabinete informou que oportunamente será nomeado um substituto. Em nota enviada às redações, o Primeiro-Ministro enaltece a lealdade e a dedicação ao serviço público com que o Ministro desempenhou as suas funções. Miguel Relvas tem sido um dos ministros mais contestados do Governo de Coligação, PSD e CDS-PP e está envolvido em várias polémicas, nomeadamente o caso da licenciatura, que foi alvo de investigação por parte do Ministério da Educação. Segundo o Expresso, um dos relatórios sobre este processo vai ser enviado para o Ministério Público. Para Miguel Relvas, a decisão de si do Governo foi tomada há semanas e por vontade própria. Mas nem só o caso Relvas agitou o dia político. O Primeiro-Ministro pôs o Governo de Prevenção à espera da decisão do Tribunal Constitucional e vai realizar sábado um Conselho de Ministros extraordinário. Passos Coelho pediu a todos os ministros para não se ausentarem durante o fim de semana para poderem apreciar a decisão do Tribunal Constitucional sobre o Orçamento do Estado.